Babado! Fiz essa receita no primeiro encontro e ele me pediu em casamento. Faça você também! Bora lá então dar início na nossa receitinha casamenteira. Coloque aí no seu tigela um pouquinho de farinha de trigo. Pega o seu fermentinho. Esse é o fermento fresco, tá? É um tabletinho, contém 15 gramas. Pega ele, despedaça pra ficar mais fácil pra você misturar. Já pega aqui, ó, 6 colheres de açúcar. Se você gostar de mais doce, coloque mais açúcar. Gosta de menos, coloca menos. Pega também aqui uma colher cheinha, uma colherzinha de café, tá? Cheinha de sal, despeja em cima. E agora começa a fazer atrito do fermento junto à farinha de trigo, junto ao açúcar, pra nós começar a ativar isso. Mistura, mexe, mexe, mistura. Se fizer essa receita, não esquece, vai lá no Instagram de cascaçandra. Tira uma foto, faz um videozinho, posta lá. Pronto, o fermentinho já tá bem quebradinho aqui. Eu vou colocar um pouquinho de água. Bom, nós vamos utilizar aqui 300 ml de água, mas nós vamos ir adicionando aos poucos, porque nós vamos ativar o nosso fermento agora. Tá vendo? Estou formando um mingauzinho, pra deixar bem lisinho, pra quebrar todo o nosso fermentinho. Já começou a ativar nossa farinhazinha. Então, vamos colocar mais um pouquinho e mexer mais, pra nós deixar bem lisinho essa massinha, pra nós não ver mais o fermento. O importante é não ver o fermento, que aí, com certeza, ele dissolveu por completo. Tá vendo? Esse passo a passo aqui, ele é muito importante, porque através dele, nós já vamos começar a ver o crescimento da massa e já contar com o sucesso daquele pão super, hiper, mega fofinho. Olha aí, estão vendo? O fermentinho dissolvido, vamos adicionar o restinho da nossa água. Agora sim, aqui dentro está os 300 ml de água toda. Eu tenho aqui duas colheres de margarina. Eu dei uma leve derretidinha nela, pra ficar mais fácil de misturar, tá? Se você tiver micro-ondas, ou se você quiser fazer em banho-maria, pode fazer, que vai adiantar muito o seu lado. E fica mais fácil de trabalhar. E já vamos adicionar dois ovos. E agora, todos os ingredientes que nós precisamos já estão aqui. Então, agora é só começar a adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo aqui, nós vamos estar utilizando umas 600 gramas, tá? Mas nós vamos ir colocando bem uns pouquinhos. Por isso que é importante você acompanhar o passo a passo. E fazer o passo a passo à risca, pra que seu pão fique muito bom. Então vamos lá, ó. Vai colocando e vai misturando. Viu que já colocou demais? Então já mistura, faz ela absorver. E aí você vê que, olha, já começa a desgrudar da tigela. Já tá um ponto bem bom pra pôr as mãos, pra cuidar do ponto agora, hein? Agora nós vamos cuidar do ponto. Coloca as mãos, que é pra ela sentir a textura da massa e não perder o ponto. Vai fazendo bem de leve, tá? Faz de levezinho, porque tá bem molinho pra não grudar tanto nas mãos. Ó, vamos já tirar da tigela, pra nós sovar bem sovadinho na nossa bancada, tá? Já deixa a nossa tigelinha limpinha, que nós vamos reutilizá-la. Já pega aqui, ó, sem muita demora, e já começa a sovar esse pão. Bem rapidinho, tá? Sova ele. Vamos deixar essa massa bem lisinha, bem gostosa pra nós trabalhar. Tá vendo? Aí você vai abrindo ela assim, você vê que tá molinha. Tá molinha, joga farinha de trigo e continue a sovar. E nisso, ó, já vai começar a absorver a farinha de trigo que tem na mesa. Essa é a ideia. Ó, vai colocando debaixo e ela vai começar a absorver. Junta tudo e não para de sovar. Agora que você já pegou o embalo, não para mais não. Olha, vocês estão vendo? Você vai sovando, agora eu já abri, já não está mais grudando, tá vendo? Então nós já estamos chegando num ponto aqui muito bom. É assim que você vai vendo sua massa. Você vai abrindo e vai jogando farinha de trigo. Aí você viu que já não está mais grudando, mas nós vamos fazer o grão final aqui, né? Então coloca mais um pouquinho, só para garantir e faz ela absorver. E aí nós já vamos colocar ela no descanso. Então vamos fazer ela absorver o que nós colocamos aqui, sovando ela. Você vai abrindo ela, tá? Para a gente misturar uniformemente. Pronto, tá vendo? Olha, não gruda. E se você for ver, está uma massa bem macia, tá? Está bem macia, só não está grudenta. Esse é o ponto. E eu falei que nós vamos utilizar umas 600 gramas, né? Mas você sempre separa um pouquinho mais. Porque às vezes os ovos que você utilizou é maior. A colher de sopa de margarina é maior ou menor. Então sempre acaba utilizando um pouco mais ou um pouco menos. Nenhuma receita é exata, exata, tá bom? Porque varia muito. Mas é isso. É só você observar o ponto da massa e não tem erro. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. E vamos deixar ela descansar. É um descanso bem breve, tá? Cobre ela. Aguarda aí uns 20 minutinhos só para dar uma descansadinha. E já já nós voltamos para modelar. Prontinho. Nossa massinha descansou. E agora é a hora de modelar. Bora lá então, né? Porque tira da sua tigela. Olha como ela está uma belezura, hein? Olha que massa perfeita. Então agora nós vamos solvê-la sumir um pouquinho, questão de segundos. E já vamos cortar. Ó, a modelagem é bem simples. Você pode estar fazendo do jeitinho que você preferir. Eu vou cortar aqui em três partes. Tentar deixar tudo mais ou menos do mesmo tamanho para que fique bem bonito dentro da assadeira. Se você quiser saber o tamanho da minha assadeira, já clica aí na descrição que tem, tá bom? Tem o tamanho da assadeira, tem também todos os ingredientes que nós utilizamos. Tudo certinho aí para vocês. Se tiver dúvida, deixa recadinho aí. Que assim que der, eu já vou estar te respondendo. Belezura? Vamos modelar? Vamos modelar nossos pães, né? Joga um pouquinho de farinha de trigo em cima. Vem com o seu rolo de massas. E vamos alisar nossa massinha. Você tá vendo? Ela já vai moldando já, essa massa é muito boa. Perfeita. Já vou virar aqui, que é para pressionar a massa mais um pouquinho. Para que fique bem bonito o nosso pão. Fique bem lisinho. Então, joga a farinha de trigo, que é a farinha de trigo agora. Ajuda nossa massinha a ficar mais lisinha, tá vendo? Joga a farinha de trigo, parece que é uma mágica. Perfeito que ficou. Eu já vou desvirar e já vou enrolar, porque tá muito boa essa massa. Desvira. Passa o rolo aqui, só para uniformizar mesmo, tá? E aí você vai pegar a pontinha dele aqui, ó. Dobra bem e vem. Vem, vem, vem. Chegou aqui. Olha que pão mais lindo. Perfeitinho, né? Vamos colocar na assadeira. Vamos pôr na assadeira. A minha assadeira eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Coloca o seu pãozinho e já vamos fazer o próximo. Próximo do mesmo jeitinho, tá? Do jeito que você pega, você já joga um pouquinho de farinha de trigo. Já vem com o rolo e já começa. Começa a modelar ela. Massinha muito gostosa de trabalhar. Essa massa é muito gostosa de trabalhar. Tá vendo? Olha, já vira aqui. Dá uma viradinha. E já volta já a passar o rolo. Já joga a farinha de trigo, que é para ela já ficar lisinha, tá? Que já já nós vamos enrolar. Não vamos ficar enrolando muito, não. Vamos fazer esse pão bem rapidinho. Ó, aqui tá muito largo. Vamos dar uma dobradinha. Dei uma dobradinha, já venho com o rolo e já deixo bem bonito. Tá vendo? Nossa massinha está ficando maravilhosa. Vamos dar uma viradinha aqui. Pronto, uniformizou já. Então, já vamos preparar para enrolar. Aqui embaixo, eu vou deixar um pouco mais justinho aqui. Então, eu dobrei e passo o rolo. Não precisa nem olhar do lado de lá, porque eu já sei que tá bonito. Então, aqui, o lado mais remendado, nós vamos vir enrolando, dando leves apertadinhas. Chegamos aqui. Temos esse pão lindo, maravilhoso. Vamos colocar na assadeira. Ó, nossa massinha está bem lisinha, bem bonita. Então, nós já vamos finalizar aqui o nosso terceiro e último pãozinho, tá vendo? Aos pouquinhos, ele vai se modelando. E temos aqui o nosso terceiro pão, perfeito. Vamos colocar aqui na nossa assadeira. Já cobrimos. E vamos deixar aqui por mais ou menos uma horinha. Daqui uma horinha, nós voltamos para ver como está indo o crescimento. Prontinho, nós camores. Nossos pães cresceram. Olha que lindeza que ficaram. Ó, do jeitinho que tá aqui, eu já vou levar para o forninho. Falando em forninho, meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Já faz uns 10 minutinhos. Agora eu vou levar, vou aguardar em torno de uns 45 a 50 minutos. Porque eles estão bem grandes, né? Então tem que assar bem devagarzinho. Voltamos com os nossos pães. Olha que belezura que eles ficaram. Super douradinho. Assou muito bem, como eu falei para vocês. Coloca uns 180. Deixa lá. Bem elas vão ter, para que assa bem devagarinho. Aí quando estiver quase, quase, você vai a 200, 200 e pouquinho, para que ele fique bem douradinho. Olha aí. Vamos começar a abrir. Olha que lindeza. Ai, meu Deus do céu. Hum, cheiro gostosinho de pão fresquinho, quentinho. E tudo. Para você que é novo aqui no canal, para você que é novo, vamos logo deixando esse joinha aí para nós. E não esquecem, se você não for inscrito, não for inscrita, você se inscreve, aproveita e compartilha nossas receitas. E aí E aí E aí E aí Tchau.